E estamos chegando na beiradinha do precipício. 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 E aqui no final tem todas as conveniências de novo. Inclusive estacionamento de carro. Porque tem pessoas que partem daqui para um lado e para o outro. E aqui tem um painelzinho que mostra para a gente a trilha que nós percorremos. Nós começamos daqui. Não, nós começamos daqui. E estamos chegando na beiradinha do precipício. E aí E aí E aí E aí